Um espetáculo assustador, mas que as autoridades italianas garantem não ameaçar ninguém. O Etna voltou a entrar em erupção lançando uma chuva de pequenas pedras vulcânicas e cinzas sobre a cidade portuária de Catânia, na Sicília. O aeroporto na ilha no sul do país europeu permaneceu fechado na terça-feira. O afundamento de uma parte da cratera na encosta sudeste do famoso vulcão causou transbordamento e deslizamento. O episódio não colocou em risco as aldeias perto do vulcão. O Etna, com uma área de cerca de 1.250 quilômetros quadrados, é o vulcão ativo mais alto da Europa, com erupções frequentes há cerca de 500 mil anos. A montanha tem uma altura de 3.324 metros. . . Obrigado.